Caramujos estão tomando conta de um lote no bairro Lunabel, em Novo Gama, no entorno. Os moradores estão preocupados dos bichos invadirem as casas. Olha a quantidade aí. Estamos aqui na quadra 8 do Lunabel 3A. Atrás aqui do supermercado de vendas, esse lote está causando muitos problemas aqui para a população. Nessa lixeira do condomínio, ninguém consegue mais nem botar o lixo devido com a quantidade de caramujos que tem. E aqui você vai encontrar caramujos, caramujos em toda a rua, está invadindo as casas. E nesse período de férias pode trazer muitas doenças. Olha uma paga aqui, o pessoal do São Domínio fica todo preocupado aqui com os dois. Eu não estaria solto assim no lote, eu nunca vi mesmo. O que deve ser o amatei, só pode. Em nota, a Vigilância Sanitária diz que já está trabalhando para resolver o problema. Informa ainda que os caramujos saem das cascas por volta das 6 da tarde e que estão sendo feitas agora armadilhas para tirar os bichos daquele local que realmente é um perigo danado para os moradores. Já o amatei...